Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Cai o preço das frutas e a tendência de queda também no preço de produtos como batata, cenoura e cebola. Pesquisa nas principais ceasas do país foi divulgada hoje. Armas, perfumes, pneus. Receita Federal apreende 933 milhões de reais em contrabandos no primeiro semestre deste ano. O governo anuncia reforma administrativa para melhorar a gestão e reduzir gastos. E ainda, inaugurada no meio da floresta amazônica, torre que equivale a mais de 100 andares. O objetivo é monitorar e estudar o clima da região. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!